Júpiter, sem grana para pagar a conta, engana Lupita e faz com que ela o ajude a dar um golpe no restaurante, acionando o alarme de incêndio. Electra procura uma das testemunhas de seu julgamento para conversar. Chantal se assombra com a reação de Jéssica. Lupita é levada para a delegacia e Júpiter não consegue ajudá-la. Tom se preocupa quando Ramon tem um esquecimento durante uma conversa. Murilo descobre paradeiro de Lupita e avisa Júpiter. Brenda chantageia Chantal a ajudar Paulina a separar Tom e Vênus. Jéssica aconselha Murilo a se declarar para Electra. Vênus cai na armação de Brenda e Paulina para separá-la de Tom. Luca e Electra se encontram. Inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo.